Até hoje tem esse negócio de teste que empresário vem lá de fora e eu nunca acreditei muito nisso. Esse empresário falou assim, Charles, vai ter um jogo em Guadalupe, no Bombeiro. Aí eu falei, pô, mas tudo tá, já tô no Flamengo, eu quero tá no Flamengo, né? Já tá assinado, minhas coisas tão lá. Não, mas quem sabe, vai lá. Aí era terça e quinta um torneio, cheguei lá, joguei esse torneio e fiz seis gols. Fiz quatro gols na terça e dois na quinta. Eu tô indo embora, eu sempre dirigi, meu pai sempre foi um irresponsável, gente boa, né? Sem carteira, sem nada, garoto de 15 anos dirigindo o carro. Não faça isso, você só dirige com habilitação, né? Aí eu fui pra dirigir o carro, aí o português veio, Charles, posso falar com você e tal? O miúdo, lá em Portugal eles chamam de miúdo, garoto e miúdo. Ah, vamos conversar e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas como fazemos? Você pode ir numa reunião hoje lá no Copacabana Palace? Posso. Então, esteja lá, tá a hora. Aí meu pai fomos. Com nada. Aí cheguei lá. Cheguei, opa, tudo bom? Uma roda assim, uma mesa, né, redonda. Não pede aí, tava lá filé mignon. Nunca tinha comido filé mignon. Aí a primeira vez que comi filé mignon foi lá no Copacabana Palace. Aí chegou lá, todo mundo, tudo bom? Boa noite, boa noite. Sabe quem é esse aqui? Eu falei, não, tudo bem, senhor? Boa tarde, boa noite. Esse aqui é o... É o... Pinto da Costa, sabe quem é? Eu falei, não. Doutor Pinto da Costa. Ele falou, não. Esse aqui é o teu presidente. Eu falei, meu presidente? É, meu presidente do futebol clube do Porto. Até hoje ele é lá, né? Aí eu, pô, tudo bem e tal. Aí ali fomos, fomos, negociou meu pai. Aí ele falou assim, ó. A gente tem tanto pra dar pro menino. Aí meu pai, pô, mas isso não. E eu chutava meu pai assim, ó. Pelo amor de Deus, pai. Assim, pra ele ficar quieto. Eu comecei a falar em árabe com ele. Raji. Eu falo, meu pai, a gente é descendência árabe. Da Arábia, né? Aí eu troco algumas farpelas. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, fica quieto. Ele falou, não, eu sei o que eu tô fazendo. Aí o pai, o cara, não, assim não. Mas ele é um miúdo, ele é garoto, pô. Não tem como. Aí ele falou assim, ó. Tem isso aqui pra você, ó. Abriu a mala. Quando abriu a mala, eu falei, meu Deus do céu. Dele um pisão no meu pai. Eu falei, fica quieto agora, hein? Aí o pai, não, tá tudo bem e tal. Mas aqui a gente vai dar 50% aqui. 50% quando chegar lá. Garrei a mala. Era antiga... Nem mais propaganda. Saco das sendas. Joguei o dinheiro tudo no saco das sendas. Joguei debaixo do estepe do carro. Falei, pai, vamos sumir daqui. Claro, aí conversão, papapá. E assina o contrato ali. Olha só que loucura, cara. Já viu isso na vida? De jogador é tudo bonitinho. Não, é contrato. Vai tudo bonitinho. O cara pegou tudo de surpresa, cara. E foi assim, né? De loucura aí, ó. Tal dia a gente vai viajar. Eu falei, tá bom. Quando chegou na viagem, ele falou assim, ó. Eu vou estar em São Paulo. E vou subir lá. Vocês vão sair do Rio. Eu falei, tudo bem. Tá aí meu pai no carro. Meu pai era muito engraçado, cara. Aí ele falou assim, ó. Meu filho, quando descer lá, você fica olhando, hein. Pra ver se vai subir. Ele não subir, a gente desce aqui. Eu falei, pai, mas o cara já deu dinheiro. Não, mas só tem maluco no meio do futebol. Mas como que maluco que dá dinheiro assim? Depois a gente... Ele não vai subir. Aí todo mundo subia, subia, subia. Nada dele subir. Aí meu pai, vamos embora. Vamos sair daqui, cara. Vamos sair. Eu falei, calma aí, pai. Aí meu pai, meu Deus do céu. A gente vai parar em Portugal. Depois vai ser um M pra gente voltar. Eu falei, não, o cara vai entrar. No final, cara, o... Era meu empresário, né? Na época que eu assinei com ele. Nelson Almeida e Ruinena. Aí eles, pum, foram pra Portugal, cara. Meu pai era uma figura, cara. Chegou lá, com uma semana ele voltou. Putz, é? Frio. Chegou no hotel, meu pai me aguentava sentir frio. Só ficava o nariz assim pra fora, assim, na banheira. Eu falei, pai, cadê você, pai? Eu chegava, ele... Ele, tô aqui. Ele, meu filho, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu não tô aguentando frio. Eu falei, mas a gente tá dentro do hotel, cara. Isso à noite. Quando chegou de dia que eu fui pra treinar no Porto, apresentar, né? Um sol do caramba, mas só que lá, frio, de manhã assim, é sol normal. Aí aquele hotel antigo, antigamente 2000, a gente tá falando de ano 2000. Era aquela roleta que a gente faz assim e sai, né? Igual o banco. Rapaz, meu pai, tá tudo bonito. Meu pai gostava muito, ele era todo de branco, de linho. Aí ele foi saindo assim. Quando ele saiu assim, ele falou, meu irmão, pum, 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 voltou pro hotel. Ele falou, pode ir que eu não vou, não. Eu falei, pai, mas caramba, foto que você gosta de ficar ali. Não, rapaz, eu quero ir embora daqui. E depois, quando eu cheguei lá, ele não foi. E quando eu cheguei, ele começava a vomitar. Vomitou, é, passando mal mesmo. Que isso? É, passando mal, aí ele teve que voltar. Com uma semana, ele voltou. Porque não aguentou, passou mal mesmo. Mal de dar ruim lá, por causa do frio. Ó, antes a gente continua. Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão me expulsando. Então, vai, me ajuda aí. A gente está no arroba Fora do Jogo Teste A gente está no arroba Fora do Jogo Teste A gente está no arroba Fora do Jogo Teste A gente está no arroba Fora do Jogo Teste